432 Cláudia e Paulo ficaram surpresos no primeiro dia de doação a ação está focada em trabalhadores que estão na batalha da vida cotidiana, como vendedores de rua e entrega. Isso não mudará suas vidas, mas influencia positivamente mesmo na questão psicológica. Eles percebem que alguém se importa e explica ele. Quem recebeu a primeira doação foi Paulo, um vendedor de algodão doce. Com uma abordagem para quem comprará, o investidor perguntou quanto custou o produto. São o S10, disse o vendedor de rua.Entregue ao homem, que recebeu o dinheiro timidamente. Paulo tinha vergonha de receber os US200 e afirma que ajudou demais no relatório. O vendedor disse que o dia estava ruim e estava nas ruas desde as 8 horas. Quando vejo todo o algodão doce ele dá uma média de US500. Não tenho mudança, disse ele e depois ouviu não quero mudar, é para você. De fato, isso me dá outro algodão doce? Perguntou o investidor, que pagou com outra nota de US100. O vendedor disse que o dia estava ruim e estava nas ruas desde as 8 horas. Quando eu vejo todo o algodão doce dá uma média de US500. Propósito de vida enquanto procurava outra pessoa para receber a doação. O casal diz que o projeto Trader do Bem é um propósito de vida e ambos a vivem. Ela que é doutorado em enfermagem, diz que está casada há quase 7 anos e doações a fez perceber a rua de outra maneira. Às vezes estamos andando de ponto a ponto e não observamos como a rua está acontecendo. Com esse trabalho, sentimos na comunidade. Mais do que doar o dinheiro, mostramos que pertencemos a esse espaço, diz ele. Em breve, outra vendedora foi avistada. Esta vez, é Cláudia Márcia que vende água de cocô na praça. O investidor ordenou água de US10, e a vendedora logo preparou a garrafa. Na hora do pagamento, a mesma situação ponto suspeciou-se, ela disse que não teve mudança para US100. Você pode obter a mudança, disse o homem, que pediu mais água e novamente entregou outra nota. Cláudia mal acreditava que dois cocos foram vendidos por US150 muito animado. Cláudia ficou surpresa com a atitude, que parecia mais um filme. Vemos apenas filmes, aqueles americanos quando eles vão dar gorjeta. Eu já ganhei o US400 ao ver todos os cocos, mas no inverno é complicado. Esses US150 que ele já pagou já coberta praticamente o dia todo. Eu estaria sentindo falta de um para terminar. Fiquei muito feliz, mas eu vou estourar esse dinheiro no banco. Nunca recebi tanto de um estranho. Conclui. O casal não trabalha mais nas áreas de origem e vive com a renda de operações no mercado financeiro. Sobre R5000 destinam-se a doações todos os meses e além das entregas nas ruas, eles escolhem instituições de caridade para receber o dinheiro. A ação continua nas ruas de BH pelos próximos 12 dias, mas sem lugares definidos. Eles divulgam doações no Instagram, no perfil do comerciante do bem. Você já pensou em ganhar o US100 de repente? Isso é o que pode acontecer nos próximos dias com alguns moradores de Belo Rô.